Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Xtreme do canal Xtreme Gamer. Eu vou trazer pra vocês mais um vídeo, agora é de Minecraft Story Mode, é uma nova série do canal, ok? Espero que gostem, porque Minecraft Story Mode é um dos jogos mais legais da atualidade. E também é muito legal, é tipo uma história, é tipo um Minecraft Story, né? Eu acho que vocês sabem disso, aí vocês já viram também outros youtubers jogando, mas eu vou jogar aqui toda sexta-feira, ok? Tá, vamos aqui apertando jogar logo. Escolha sua primeira, vai aparecer esse molequinha aqui que é o Jesse, que é o mais legalzinho que tem. Também é o que eu mais gostei, ok? Vamos daqui iniciar o episódio da A Ordem da Pedra. Também tem outros como... Algo que eu quero ir lá pra frente. Eu vou ficar quietinho, valeu, falou e... Vejam aí. Não tem feito feito, pode durar, e toda legenda, não importa o quão grande, fades com o tempo. Com cada ano passado, mais e mais detalhes são perdidos, até tudo que restam são mites, half-truths. To put it simply, lies. E yet, in all the known universe, between here and the Far Lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Eligard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Sorin, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends, together, would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender-Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. But when one story ends, another one begins. At the end, the last time then, the hero came to the dragon. Wait, wait, wait. Audio, video, volume, volume, volume. I'm going to lower this one a little bit here. It will stay all at 6. Everything at 6. Okay, because it's very low. eine preette, apply, apply. We'll continue the game here. If I keep on the left, sorry. Eu prefiro lutar contra galinhas do tamanho dos burros. E se eu fizer isso certo, essas luzes devem se torcer ao que se torne. Eu não queria que ele deixe Ruben aqui com nada enquanto estamos no cumprimento. Ele vem com nós. Muito? O que tipo de pergunta é que? Claro que ele é. Ok, eu não estou dizendo que ele não devem vir. Eu não. Mas não você acha que é um pouco estranho que você tenha com ele com você todos os lugares que você vai? Ele meio que faz uns... Eu não sei. Amateur. Ruben é meu melhor amigo. Eu acho que eu era o melhor amigo. O que você acha que eu era? Eu não quero que ele venha. Eu estou feliz que ele vem. Eu não quero que as pessoas mais uma razão de dizer que nós somos os perigos. Eu estou cansado de dizer que ele é o que outros pensam. Eu não sei o que as pessoas pensam. Eu sei que eu estou dizendo. Eu sei que você não é um perigo, Olivia. Então, quando? Ok. Ok. Fine. Eu sei. Eu sei. Oh, não. Eu sei. Move! Move! I've seen the roofing, though. Oh, man. You guys totally freaked out. That was... Axel, what's the matter with you? Ele ficou. Great. Now I'm going to smell like a pig. Acho que era legal porque a mandeira. Ficou legal, ficou legal. It is, isn't it? Yeah. Very convincing. Look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. You brought Ruben's disguise? Um, we're going to a convention. Somebody's going to wear a costume. Somebody's going to wear a costume. Acho que eles conseguiram. Se eles are feliz, eu estou com isso. Look on if Ruben is happy. I'm happy. Happy? Well, lippity-doo-dah. Ok, relax. It's fine. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really your best friend, you wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing more dangerous than putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, ok? Ok. Agora nós vamos poder controlar o desse, ok? Vamos aqui nesse baúzinho aqui, né? Shears definitely taking these. Never know when I might need to shear some sheep. Eite, oi aqui, né? Aí vem aqui no baú também. Hmm, flip steel, not too shabby. Pô, é engraçado que ele tem sensóis no baú dele. Tipo, geralmente eu tenho muitas coisas. Eles vão ajudar aqui. Dê-me um dragon roar, Ruben. Isso vai fazer, Ruben. Isso vai fazer. Agora vamos lá embaixo. Não vou olhar cartazes e tal, porque eu acho que não é necessário. Podia ter como fazer isso no Minecraft de verdade. Nem que fosse no PC, mas esse é maneiro. E aí, que é tudo. Vamos lá. Vamos lá. Sim, dude. eu já comecei o Gabriel o primeiro é que eu conheço o Gabriel o primeiro é que eu conheço o Gabriel o primeiro é que eu conheço o Gabriel é um sonho e um honra totalmente, ele é incrível seria incrível ter ele o Ruben melhor ter cuidado com esse costume a última vez que Gabriel viu um dragão não acabou bom esse ácido, cara tá bom então, essa é a sua base faz posturas para uma vida? hã? minha base não existe vocês são meus apenas amigos pessoal, vamos ficar focados nós temos uma competição para ganhar nós nunca ganhamos e esse ano nós temos o Ruben com nós basicamente não temos chance nós vamos ganhar o que você está falando? porque até agora 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 nós vamos começar a aprender como gostar como gostar de ganhar não 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 eu estou com isso ok então espera estamos pensando isso tudo bem o ponto de uma competição não é só para construir algo nós temos que fazer algo para fazer algo para os judges ok então então vamos escolher então vamos construir um creeper velho ok não não tudo que precisamos não 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 Agora a gente vai controlar o DS de novo Dá soco aqui, dá soco, 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 soco Isso demora um pouco Vamos abaixar aqui E nesse primeiro episódio vai ser mesmo só pra conhecer Também não vai ser de meia hora cada episódio, ok, velho Por causa que também o espaço no meu celular também não fica muito tempo Um celular de 8GB apenas Não fica muito tempo Ih, caraca Não fica muito tempo, tá ligado Mas vai ser uns 15 minutos de vídeo, no mínimo assim, tá ligado Não, uns 15 minutos assim, no mínimo Tá, igual Deixa eu colocar aqui Ai, pode ficar até um barulhinho assim na tela, mas é por causa do coisa Tem que ficar toda a importância no celular, tá ligado Eu fico brilhando meio, tá ligado Tipo, ele tá grave com uma ficareta de madeira, ô louco Esse cara, esse aí, esse aí é o tal do Bonzoni Ele bota, pá Quebrou E o Ruben, cadê a fantasia dele, velho Tipo, eu vejo que sou uma merveza, né Yeah, legal Aí eu não aprecio do nada, velho Tipo, eu vejo ele que é muito engraçado Nós sabemos o que nós estamos construindo Nós temos tudo o que nós estamos construindo Nós estamos tão prontos Estamos tão prontos Esse ano, vai ser diferente Eu não estou só prontos para construir Eu estou prontos para ganhar Ó, você é que nós estamos construindo Oh, ótimo Tem Lucas e os ocelots A rivalidade continua Mano, eles têm camadas de leitura e tudo Muito legal Bem, bem, bem Se não é a ordem dos ocelots Ó, ótimo A equipe de falso é aqui Lucas, eu vou dar uma ordem dos ocelots Vamos, galera Deixa eu ver com uma coisa aqui Não, não está com uma maraixinha de alma Name, please Axel, and how do you do? No, your team name Team name? We are not ready for this Estamos dos maníacos do NED We are the Nether Maniacs You just thought of that right now? Yep We've never even been to the Nether Who the Nether cares? Ok, Nether Maniacs You guys are in booth 5 Coitado Olha isso, velho Você é abunho, coitado Tá, agora vamos aqui rapidinho Como vocês viram, eu tenho apenas 7 minutos Senão a gravação vai parar, ok? Coloquei de 20 minutos aqui Tipo, eu não me lembrei Que às vezes eu vou no Crafter Mode Pode demorar um pouco mais, ok? Is that a freaking beacon? They have a freaking beacon? Freaking beacon? That's stained glass They aren't just building a beacon They're building a rainbow beacon Our design is better A creeper that shoots fireworks is cooler than a fancy light Their difficulty score is going to be higher than our total score We've got something they don't Fireworks We should probably stop staring at them Look, it's the Order of the Losers Again Good one, Jill We're just looking There'll be plenty of time for you all to look at it After it wins and gets shown at Endercon You're being unpleasant Maybe not all of you Endercon doesn't allow outside food or drink I'm talking about your pig Shut up What's that? Jesse said, shut up Do you need to hear it again? I don't know Maybe Stop wasting your time, Aiden We've got work to do You're lucky I'm busy Hey, Jesse Guys Hey, Petra How's the build going? Only time will tell But we're optimistic Hey, Petra I forgot to thank you for that nether star Hey, Lucas Not a problem You help these tools? For the right price? I'll help anyone If you need anything You know where to find me None of us know where to find you Exactly No hard feelings, guys And if you're cool with Petra You're cool with us So why don't we just forget about all this And, you know Make this about how cool our builds are May the best team win Careful what you wish for We'll see about that Ladies and gentlemen Welcome to the Endercon building competition The winners of this year's competition Will have their build featured at Endercon The winners will also meet in person Gabriel the Warrior A Olivia Tá felizinho Todo mundo Vale A Olivia A Ocelots A Ocelots A Ocelots A Ocelots A Ocelots A Handshake We don't have a Handshake We'll just make one up Rap da Redstone Rap da Redstone Rap da Redstone The Redstone rap Aí eu fico a geral triste Do nada, velho O louco The Rap da Redstone E, just like that I'm nervous again Don't talk like that We can do this Just stick to the plan And everything will be fine This year The Nethermaniacs can't lose Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar a construir Tudo é necessário Tudo Oh no A Fireworks Dispenser I'm so scared No jento You worry about your build We'll worry about ours Mas consegui já Como assim fica um burlinho Tipo Por causa que é do Do celular e tal Encostar assim na tela E dá um burlinho Tipo Vai Porque você fica esse burlinho Já foi lá And now The moment of truth Here goes nothing Oh man That looks so cool We'll win this for sure The Creeper Was definitely The right way to go Foi mesmo Foi na hora não Muito maneiro Guys People are looking at us Good build man What? No way It's just a bunch of dyed wool Whoops Coitado do Ruben Coitado do Ruben Oh no Ruben's on fire Ruben no Come back A lava's getting closer Ruben's going to get lost Eu já vi Eu já vi Se você escolher Fiquem aqui Vamos ajudar o Ruben Ele ficou e vem Mas vamos ajudar o Ruben No jeito O Bonin acabou se machucando O Ruben acabou se machucando Tá aqui não se machuca Mas vai Pra mostrar a preocupação Vai gerar Amigos foram pra você ajudar Era pra você ficar daí Mas Tá velho Quanto mais ajuda melhor E o vídeo vai ficando por aqui Ok Ficou O vídeo até aqui bem longo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like favorito Uma nova série do canal Que vai sair toda sexta-feira Muito obrigado Se você gostou Como eu disse O like favorito Pra seu próximo vídeo É Desde que eu agradeço Como eu disse Valeu Tchau